A gente vai interromper também essa reunião da Comissão de Segurança Pública porque teve início aqui a reunião do plenário, você pode continuar acompanhando essa reunião no portal da Assembleia, almg.gov.br. Começou agora e nós passamos a transmitir então essa reunião extraordinária do plenário na pauta o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A estimativa do governo de uma receita de 102 bilhões e 200 milhões de reais, mas uma despesa maior, 11,3 bilhões a mais do que a receita. A reunião é conduzida pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Nesse momento há a leitura da ata com a deputada Celis Laviola. Vamos acompanhar. Ata da 12ª reunião especial da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 24 de junho de 2019, destinada à homenagem à Santa Casa de BH pelos 120 anos de sua fundação. Presidência do deputado Elita Arquini. Às 20 horas e 10 minutos, a presidência declara aberta a reunião, comparecem os deputados Bruno Engler e Elita Arquini. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve, informada a destinação da reunião. Compõem à mesa os excelentíssimos senhores Saulo Levindo Coelho, provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, Welton Prado, deputado federal, Rogério Medeiros, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, Paulo Lamarque, vice-prefeito de Belo Horizonte, Bruno Selme Deifalce, presidente da Junta Comercial de Minas Gerais e deputado Bruno Engler. Registrado a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após exibição de vídeo, fazem uso da palavra o presidente, representando o autor do requerimento, e presidente desta casa, deputado Agostinho Patrus. E após entrega de placa, o senhor Saulo Levindo Coelho e a presidência. Após a apresentação musical, o presidente agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 25 de junho de 2019. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas, comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Tadeu Martins Leite, André Quintão, Betão, Bruno Engler, Cássio Soares, e a deputada Celise Laviola, e os deputados Duarte Bestir, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Gustavo Valadares, Elita Arquina, deputada Ione Pinheiro, deputado João Vitor Xavier, e as deputadas Laura Serrano, Marília Campos, e os deputados Mário Henrique Caixa, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Professor Irineu, Sargento Rodrigues, e Virgílio Guimarães. Com a presença de 22 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião, por falta de coro, e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 26, às 10 horas, e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Em discussão às atas, não havendo quem sobre elas se manifeste, doa por aprovada. Nos termos de edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Discussão em turno único do projeto de lei 734-2019 do governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas de números 27, 29, 34, 62, 117, 135, apresentadas por parlamentares com as subemendas, com as subemendas número 1, as emendas números 3, 4, 7, 13, 19, 20, 26, 60, 119, 132 e 133. E com as emendas números 157 a 166, que apresenta, e pela rejeição das emendas números 1, 6, 9 a 12, 15 a 17, 21 a 25, 28, 30 a 33, 35 a 39, 42 a 45, 47 a 49, 51, 54, 56, 57, 59, 61, 63 a 65, 68 a 64, 76, 78, 81 a 88, 90 a 95, 98, 101 a 107, 109, 111, 112, 115, 116, 120, 125, 126 a 131, 134, 136 a 140, 142, 143, 145 a 150 e 153 a 156. A emenda número 2 foi retirada pelo autor. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado André Quintão. Presidente, eu solicitarei a suspensão da reunião por cinco minutos para que os líderes pudessem acertar a votação dos destaques e pela recomposição do órgão daqui a pouco. É regimental. Está suspensa a nossa reunião por alguns minutos para entendimentos. ALMG.gov.br. E, a partir de agora, nós continuamos a transmissão, porque foi retomada agora a reunião extraordinária de plenário, conduzida pelo deputado Agostinho Patrus. Vamos acompanhar. Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, André Quintão, Andréia de Jesus, Bartô, Beatriz Serqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celindo Cintrocel, Celise Laviola, Charles Santos, Cleitinha Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro. Nesse momento, o deputado Tadeu Martins Leite faz a recomposição de coro. A chamada para ver se há o número mínimo de deputados, 26 para discussões e 39 para votação. Enquanto a recomposição é feita, vou conversar agora com o nosso colega Marco Antônio Soaleiro para falar um pouquinho sobre esse projeto que está na pauta hoje, que é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Bom dia, Marco Antônio. O que você destaca? Bom dia, Milton. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Esse projeto da LDO é um projeto muito importante porque ele já estabelece diretrizes do orçamento para o ano que vem, de 2020, e reflete ainda o momento de crise financeira vivido pelo Estado. O projeto prevê um déficit de R$ 11,3 bilhões nas contas públicas de Minas Gerais, ainda para o ano que vem. O orçamento de 2019 também já era deficitário, como vem sendo nos últimos anos. E Minas ainda enfrentando esse desafio de reequilibrar as contas públicas. 156 emendas foram apresentadas a esse projeto. A reunião foi suspensa agora há pouco para que os líderes discutissem a forma de encaminhamento de votação dessas emendas, quais delas terão pedidos para votação em separado. E a expectativa dos deputados é de que esse projeto seja apreciado ainda na reunião extraordinária da manhã desta quarta-feira. Então, você acha que houve acordo com a oposição, com os deputados da base? Você acha que vai ser tranquila essa votação ou não tem essa informação? Não dá para fazer essa avaliação ainda? Há um acordo em torno de um esforço conjunto dos grupos políticos da Casa para se concluir essa votação da NDO ainda na reunião extraordinária desta quarta-feira, desta manhã de quarta-feira. Mas, em relação às emendas, vão haver algumas divergências. Algumas emendas terão votação separada, a partir de destaques que serão feitos pelos líderes. E aí é ver como vai ser o comportamento da maioria dos deputados em relação aos pontos que forem destacados. Em relação ao projeto em si, o destaque, então, é que há um déficit novamente para o ano que vem previsto, né? É, novamente, um déficit, o que reflete justamente esse momento que o Estado enfrenta, né? Lembrando que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo têm discutido soluções, alternativas para que a NDO supere essa crise financeira. Aqui no âmbito do Parlamento, da mesa diretora da Assembleia, há uma mobilização forte para que o Estado atue junto à União e receba compensações de perdas da Lei Candi. Ontem tivemos aqui um lançamento de uma obra importante que levanta essa questão. Peças publicitárias da campanha Sou Minas de Mais, da Assembleia, também têm focado essa questão. E, no âmbito do Executivo, o governo Zema considera imprescindível a adesão ao regime de recuperação fiscal com a União. Essa adesão depende de aprovação de projetos pela Assembleia que ainda chegarão aqui. A gente sabe que existem resistências de alguns deputados em relação aos termos desse acordo de recuperação fiscal e tudo isso vai ser debatido aqui na Casa nos próximos meses. A LDO é mais um elemento desse contexto de crise financeira enfrentado pelo Estado e os números que ela apresenta refletem justamente a necessidade de se buscar alternativas para a superação dessa crise. Você tem uma ideia se esses projetos devem chegar nos próximos dias ou não tem uma previsão em relação ao regime de recuperação fiscal? O governo já adiou por duas vezes o envio desses projetos. Havia uma previsão inicial de enviá-los até o final do mês de maio, depois falou-se em meados de junho, esse prazo também já passou. E a informação dada ontem pelo governador Romeu Zema é que a equipe técnica do governo ainda negocia em Brasília em termos desse acordo de recuperação fiscal e a expectativa dele é de que sejam enviados à Assembleia nas próximas semanas. Ele não precisou uma data, mas disse que em poucas semanas esses projetos devem chegar à Assembleia. A gente já está caminhando para o encerramento desse primeiro semestre legislativo. Vamos ver se esses projetos chegam antes que a Assembleia entre em recesso. Lembrando que se a Assembleia concluir hoje a votação da LDO, a pauta do plenário já fica mais aliviada, porque votar a LDO é uma condição para que a Assembleia entre em recesso a partir do dia 18 de julho. Então essa condição já estaria dada com bastante antecedência caso os deputados concluam hoje a votação da LDO. O governo Zema conta muito também com questões federais como a aprovação da reforma da Previdência, Marco? Isso vai ter muito impacto aqui em Minas, junto com esses projetos do regime de recuperação fiscal? A preferência do governo Zema e também de boa parte dos próprios deputados estaduais aqui da Assembleia é de que a reforma da Previdência que for votada em Brasília já contemple a questão dos estados e municípios. Isso é uma discussão que está sendo travada essa semana intensamente em Brasília. Há previsão de uma reunião do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com governadores para ainda essa semana, tentando um acordo para que os governadores mobilizem suas bancadas federais e dos estados para que apoiem a inclusão de estados e municípios nessa matéria. Mas sabemos que há também resistência de parte dos deputados federais em fazer essa inclusão. Ok, obrigado Marco Antônio Soaleiro. Terminou agora a contagem para ver se há o número de deputados suficientes para a sequência da reunião, que são 26 parlamentares, e no caso, para a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, pelo menos 39 parlamentares. Vamos acompanhar. Presidente, nós temos 37 senhores e senhoras deputados presentes. Pela ordem, senhor presidente. Mais 12 deputados em comissão, portanto, acoram para a votação. Com a palavra pela ordem, deputado Alencar da Silveira Júnior. Não gostaria de atrapalhar a votação, senhor presidente. Eu vou fazer um apelo à vossa excelência. Nós precisamos colocar em pauta o projeto do IPVA, que proíbe a apreensão dos IPVA, senhor presidente. Nós também, nessa casa, nós temos que, urgente, analisar a possibilidade de dar um projeto autorizativo para que os pátios que estão lotados, recebendo uma diária de hotel cinco estrelas, comece a diminuir esses preços, senhor presidente, e que faça o leilão desses veículos. Vamos diminuir esses veículos que estão dentro desses pátios, senhor presidente. E também, ressarcir, faz o pagamento dos impostos e o que sobrar, devolver para a pessoa que é dona do carro. Não pode ir do jeito que está. 80% dos carros apreendidos são de trabalhadores, pessoas que trabalhavam com esses veículos. Então, eu faço esse apelo à vossa excelência. Sei que vossa excelência está muito próximo hoje do que eu acompanhei pela imprensa do governador Zema. Essa casa faz tudo, e com a direção de vossa excelência, com a liderança de vossa excelência, com certeza, nós estaremos trabalhando para fazer uma Minas cada vez melhor, para diminuir o ICMS da gasolina, senhor presidente, e do combustível, da aviação. Ninguém aguenta mais do jeito que está. Então, vossa excelência, que dê um rumo nesse Estado. Vossa excelência, que ajude o governador a colocar. O governador já falou que errou. Errou no puxadinho, voltou atrás. Essa casa vai ter que derrubar o veto, vai ter que manter o veto com o meu voto contra, porque, senão, ele vai perder todos os secretários. E, com a liderança de vossa excelência, eu tenho certeza que essa causa vai aprovar o que for melhor para Minas Gerais. Agora, fica aqui também um protesto, senhor presidente, que eu ouvia hoje cedo pela imprensa. Avião do governo federal carregado de cocaína. Isso é um absurdo. O presidente da República já tinha que ter mandado parar onde parou, falar, meu filho, prende aqui, é militar ou o quê? Agora vai tentar colocar um pano quente? O Brasil não pode. Isso, para quem viaja para fora, para quem olha, nós não podemos aceitar. O presidente tinha que tuitar e falar assim, está preso, ou vamos jogar ele lá de cima, porque traficante tem que jogar de cima. Isso não pode acontecer, senhor presidente. Eu tenho certeza que a menina Ana Nova, que está chegando aí agora, do partido, do Bolsonaro, vai ficar contra. Tem que ser feito um manifesto nessa casa contrário à fala do presidente. Antes de qualquer coisa, sargento, é do exército, é do aeronáutico, está errado. Aí eu lembro que o Brasil está mudando. Quando o Rodrigues fala comigo, eu falei, Rodrigues, nós votamos algumas coisas aqui. O pessoal está perdendo o respeito. Está perdendo o respeito quando se coloca tráfico de cocaína num avião presidencial. E se perdeu o respeito, isso virou filme. Se a gente vê em filme, essa casa tem que fazer. Porque olha aqui, se fosse o avião do Lula, no passado, o Aerolula, você pode saber que o Brasil já estava todo estarecido. Agora, o presidente chegar e falar assim, não, nós vamos mandar e vamos mandar punir. Não pode ter dois pesos e duas medidas, senhor presidente. Tem que se tomar uma providência com urgência nesse fato. Quando nós tivemos aqui o problema do helicóptero, a empresa toda... Agora, com o avião presidencial, fica por isso mesmo? Vamos colocar um pano queijo? Não pode. Muito obrigado, senhor presidente. E gostaria de parabenizar a vossa excelência. Condução dessa casa. Condução com a conversa com o governador. E, acima de tudo, o governador. Quem viu que política a gente faz é com seriedade, com verdade. E é duro fazer compromisso na campanha que não pode cumprir. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Pela palavra, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Demais colegas parlamentares, também bom dia. Antes de iniciarmos as nossas votações, presidente, eu gostaria de solicitar que nós pudéssemos, em memória aos 272 mortos, com o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro, que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio, rememorando essa situação criminosa, trágica, pela qual vivem tantas famílias, daqueles que morreram, mas também de todos aqueles que permanecem atingidos pelo rompimento da barragem em 25 de janeiro de 2019. Barragem de propriedade da Vale, reincidente num crime, porque já havia rompido a sua barragem também em 2015. Antes do minuto de silêncio, presidente, eu gostaria de fazer a leitura das 24 pessoas que permanecem não encontradas. Ontem foi dia 25. Cinco meses depois do rompimento da barragem, mães choram por seus filhos. Filhos choram por suas mães, por seus pais. É uma dor imensurável. permanecemos de luto em memória dessas pessoas, em especial a homenagem às famílias que ainda não tiveram os corpos dos seus entes devolvidos. Eu vou fazer a leitura daqueles que ainda não foram devolvidos aos seus familiares e fazendo um protesto, presidente, com o que hoje a Vale faz. A Vale impõe que seus trabalhadores, sem condições de especialidade, sem ter o entendimento numa área de resgate, a Vale hoje obriga funcionários seus a procurarem corpos na lama. Essa denúncia já foi encaminhada à comissão parlamentar de inquérito. Mas até o momento, aquelas pessoas que não foram devolvidas aos seus familiares para serem veladas e enterradas são Angelita Cristiane, Haroldo Ferreira, Carlos Henrique, Carlos Roberto, Cristiane Antunes, Elis Marina, Evandro Luiz, João Marcos, João Paulo, João Tomás, Juliana Crezimar, Lecilda de Oliveira, Luciano de Almeida, Luiz Felipe, Maria de Lourdes, Max Elias, Miraceibel Rosa, Natália de Oliveira, Noel Borges, Olímpio Gomes, Renato Eustáquio, Robert Juan, Tiago Tadeu e Uberlândio. Citar o nome de cada um é rememorar e compartilhar a dor dessas famílias e também a nossa luta por justiça contra a Vale criminosa que não só assassina seus trabalhadores e o povo, mas mantém famílias em luto por tempo indeterminado, como é o caso dessas famílias. Faremos um minuto de silêncio por solicitação da deputada Beatriz Serqueira para, mais uma vez, a Assembleia demonstrar o seu sentimento de luto, de tristeza, com tudo que aconteceu em Brumadinho, mas, acima de tudo, em respeito às famílias, em respeito àquelas pessoas que estão enlutadas pelo problema ocorrido no início deste ano. Obrigado. Obrigado. Quero agradecer aqui a presença dos alunos do Colégio Tiradentes de Betim, que nos honram aqui com a presença, alunos do nono e do terceiro ano do Colégio Tiradentes de Betim. Com a palavra, deputado Elito Arquino. Eu quero aqui, no primeiro momento, agradecer a todos os deputados, que, como relator da matéria, houve a compreensão de todos, um espírito de convergência na Casa, com o espírito de democracia, que sempre os presidentes dessa Casa, Adalcleve, agora o Agostinho, agradecer pelo apoio do espírito democrático que ele aplica nessa Casa, isso é muito importante para todos nós. e eu quero apenas dizer que houve emendas, 156 emendas. Das 156, nós acolhemos cerca de 38% a 40% das emendas, coisa que jamais aconteceu aqui na Casa, porque nós temos o espírito da convergência, mas tudo balizado no conceito, no conceito PPAG, no conceito de LDO, no conceito de LOA e no conceito de PMDI. Então, é do ponto de vista técnico e conceitual. Lógico que o conceitual é técnico, mas tem o desdobramento. e agradecer a consultoria da Casa, a todos os deputados que fizeram as suas emendas. Muitas vezes, o deputado, com a sua representação, ele tem uma ansiedade de colocar na lei aquilo que ele precisa atender dos seus representados. Mas nós, com isso, nós acolhemos, sob forma de emenda ou de subemenda, esses 40% de aprovação. E as outras, infelizmente, não foi possível, porque não atendia o aspecto conceitual, técnico. Mas, do ponto de vista político, nós teremos depois o PPAG e a LOA. Aí, sim, nós vamos, quem sabe, resolver o problema, ou, pelo menos, amenizar o problema dos senhores deputados, para que eles possam, realmente, na nossa forma de trabalhar no Brasil, principalmente em Minas Gerais, onde nós estamos permanentes, lá no interior, com os nossos representados, e nós temos muitas solicitações que a gente tenta colocar aqui, finalmente, no orçamento. Mas, antes, passe por esses passos preliminares, que, no caso aqui, a LDO, que são generalizações, são diretrizes. E foi com esse espírito de atender a todos que nós fizemos o nosso relatório. e eu quero agradecer a todos os deputados, a todas as consultorias, pela compreensão e pelo trabalho desempenhado. Então, a nossa observação é essa, e que, se for possível, nós aprovarmos em tonto que está aí no relatório. Muito obrigado. Vem caminhar, presidente. Vem caminhar, presidente. Pela ordem, porque nós já estamos... Não entramos ainda na votação e já encerramos a discussão. Pela ordem, deputada Andréia de Jesus. Então, presidente, bom dia. Bom dia a todos que acompanham a gente. Estamos nesse momento para discutir e votar a LDO, a Lei Orçamentária, e dizer dos diretrizes que a gente vai assumir, mas acho importante, presidente, trazer uma análise ideológica desse governo Zema e da proposta que veio estampada na LDO. A gente vê muito explícito um incentivo à inovação tecnológica, à gestão empresarial, mas a gente sente falta de princípios fundamentais que estão previstos na Constituição, que é, sim, combater desigualdades sociais, combater desigualdades territoriais, combater a pobreza. É o esforço que a Gabinetona e o meu mandato fez de fazer emendas, inclusive pensando no Estado Democrático de Direito, que não está previsto nessa lei. Há um esforço, inclusive, de questionar, de tentar privatizar empresas que são fontes de receitas nesse Estado. E eu acho importante que a gente não só vote, mas que faça essa discussão ideológica, que as pessoas saibam, inclusive, que após essa votação nós estaremos pensando no orçamento que irão para políticas fundamentais como saúde, educação e segurança, que deveria ser prioridade desse governo e que há algo encampado na LDO, que é só manutenção mínima, pensando que o Estado hoje não só cresce em população, mas também de demandas de atendimento diante de crise, que a gente também reconhece que estamos, sim, com crise, precisamos pensar em receitas e saída para a crise, mas a proposta desse governo ainda é uma proposta de a mera gestão empresarial. E essa crítica é importante trazer, não só eu, como mulher negra, moradora de periferia, mas também com a leitura ideológica do Partido Socialismo e Liberdade, que a gente acredita num Estado que pense, sim, em combater a pobreza e as desigualdades. E, para fechar, gostaria também de dizer que nós estamos indo na contramão de alguns países que, inclusive, têm feito um esforço em reestatizar saneamento, reestatizar a água, como... E nós aqui estamos pensando na entrega dos nossos bens. Inclusive, é importante trazer também, presidente, que nos jornais o governador já vem anunciando uma emenda, uma PEC, para mudar, tirar o direito das pessoas de se manifestarem sobre a privatização da Semig e da Copaz. Então, é importante, nesse momento, também denunciar que, mesmo estando, caminhando para a votação, temos pensamentos diversos e essa expressão dos pensamentos diversos tem que estar presente nessa discussão. Obrigada. Uma palavra pela ordem, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, presidente. Muito rapidamente, estamos iniciando agora a votação da LDO, um dos instrumentos mais importantes que nós temos para garantir a garantia orçamentária do Estado. Eu quero parabenizar o relator, a comissão que teve muito presente em várias e várias emendas, as quais, com certeza, serão aprovadas e serão apreciadas neste momento. Eu quero destacar a emenda 119, recepcionada na subemenda número 1, da qual foi acolhida pelo relator, da qual garante e prioriza a transferência constitucionais aos nossos municípios. Apresentamos essa emenda pensando exclusivamente na sobrevivência do município. tivemos quantas questões, já várias ações judiciais que foram ajuizadas contra o Estado, que V. Exª teve um papel importante, celebrando um acordo com o próprio governo, com o Tribunal de Justiça, com a participação da OMM. Então, esta emenda, já recepcionada pelo relator, eu gostaria de contar com o apoio de todos os parlamentares, que visa exclusivamente a priorização, a garantia da transferência constitucional de créditos aos municípios. Não haverá mais necessidade do prefeito ficar na expectativa de saber se vai ser priorizado ou não. Então, através do instrumento da LDO, do qual, dessa emenda 119, subemenda 1, está recepcionada pelo legislador, vai garantir a sobrevivência financeira, o oxigênio aos nossos municípios, o que realmente é muito importante na área da saúde, da educação, da segurança pública. Essa emenda, nós pensamos e fizemos e aprovada pelo relator, é exclusivamente aos nossos municípios mineiros. Conto com a aprovação de todos os parlamentares. Muito obrigado. Com a palavra, pela ordem, deputado Virgílio Guilherme. Muito obrigado, presidente. Apenas para registrar aqui na comissão do orçamento, fiscalização financeira e orçamento, votamos por unanimidade esse relatório que ora se encontra aqui no plenário para receber a votação. Por isso mesmo, vamos apoiar e ajudar na sua aprovação, o quanto antes, até para abrir espaço, para que ainda nesse resto de período legislativo, nós possamos ainda cuidar de outros temas. Queria apenas, como registro, dizer que o nosso relator, que é o nosso presidente, junto com a assessoria, tiveram um critério, e isso me dirijo a todos aqui, um critério absolutamente técnico a respeito do que significa diretriz orçamentária. Muitas vezes, alguém, no afã de atender a uma demanda, coloca alguma emenda mais específica, mais direcionada, mas esse não seria o momento. Eu próprio tive emenda acolhida no sentido de dar essas diretrizes. acessível oportunidade, deputado Castro, que acompanhou de perto ali também, e agradeço a todos que apoiaram, por exemplo, uma emenda que deu prioridade, que nos foi prometida quando abdicamos da ideia de manter, nós do Norte de Minas, de manter a secretaria especial daquela região que tanto precisa de prioridade, que nós colocamos nessa LDO a prioridade para as obras estruturantes, não são todas, as obras estruturantes de água e as obras viárias para aquela região de DH mais baixo, aquela região atendida pela Sudene, tal como até há um dispositivo condicional nesse mesmo sentido. Da mesma forma, podemos atender outras diretrizes nesse mesmo sentido, para que aí sim, na lei do orçamento anual, possamos transformar tudo isso em práticas orçamentárias e por isso, presidente, eu aqui cumprimento os colegas da comissão, a tarefa que foi tão bem desempenhada pelo presidente relator, pela nossa assessoria e sobretudo pela condução, mesmo aí na sua cadeira de presidente, pode nos ajudar tanto, fazendo com que os trabalhos ali na nossa comissão corressem com tanta serenidade, com tanta correção e com tanto proveito. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. nós suspenderemos a reunião por dois minutos para entendimentos. Deputado, o projeto da LDO, a lei de diretrizes documentárias para o ano que vem. Vamos acompanhar. Com a palavra pela ordem, deputado Alencar da Silveira Júnior. Presidente, eu acho que nós temos alguns colegas da imprensa, e eu falo colegas porque da imprensa eu saí, já tive a oportunidade de cobrar nessa casa. Uma curiosidade muito grande, o porquê da votação da LDO neste momento, antes, porque até hoje na história da Assembleia, a LDO era votada no último dia antes do encerramento do período legislativo. E eu gostaria que, não sei se eu posso falar em nome de vossa excelência ou de toda a mesa, mas dessa casa, senhor presidente, são mudanças que vossa excelência alinhavou com o colegiado de líderes, que essa casa hoje viu a necessidade da modernidade. Antigamente a gente votava a LDO na correria para chegar a falar e votar para encerrar o período legislativo. E agora nós tivemos a oportunidade de deixar bem claro isso para toda a imprensa, senhor presidente. A oportunidade de discutir nas comissões, a oportunidade de cada deputado aqui dar a sua opinião, dar a sua orientação, dar o seu voto, colocar a sua emenda nesse projeto. É a modernidade desta casa. Vossa excelência hoje conduz com modernidade e eu quero lembrar mudanças como essa, não votando no final e nós temos que lembrar que o final do período legislativo nesse ano ele começa a partir do dia 18 e até o dia 18 nós estaremos aqui nessa casa trabalhando normalmente nesse plenário. Não é que está votando hoje vai encerrar porque todo mundo está achando, principalmente os companheiros da empresa, vai votar e o pessoal mais antigo vai encerrar. Então não tem nada disso. Nossa casa vai continuar e nós tivemos a oportunidade de não igual nesses 30 anos que a gente está aí votar na correria no último ano no último dia. Modernidade dessa que trouxe essa mesa, que trouxe esse mandato como a vinda do secretário e há dos secretários aqui. São mudanças como essa que, sobre a batuta de vossa excelência, a mesa está entendendo e o colegiado de líderes. São mudanças como essa e outras que estarão vindo no decorrer de todo o período legislativo, do ano legislativo, senhor presidente. Então, o pessoal da imprensa que está ligando, que está perguntando o porquê, é a modernidade, é mostrando que nós temos uma cenência, uma assembleia cada vez mais hoje, uma assembleia que quer fazer diferente, uma assembleia que não copia de outros estados, mas uma assembleia que está criando, modernizando e avançando. É isso que a população mineira pretende, é isso que a população quer e é isso que vossa excelência, a mesa diretora, o colegiado de líderes e os deputados dessa casa entenderam e estão fazendo. Muito obrigado a vossa excelência e essa explicação fica para os companheiros antigos da imprensa que estavam preocupados com o porquê de votar uma dele. Ah, tem alguma coisa, não tem nada errado, está tudo certo e foi tudo analisado e essa casa acompanhou. Obrigado, Rodrigo. Retificando, a presidência defere o requerimento do deputado André Quintão para a votação destacada das emendas 127 e 154. Em votação, o projeto salve emendas, subemendas e destaques. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. deputado Agostinho Patrusco colocou em votação o texto principal então, por enquanto sem as emendas, subemendas do projeto da lei de diretrizes orçamentárias que prevê para o ano que vem uma receita de 102 bilhões e 200 milhões de reais mas uma despesa maior de 113 bilhões e meio de reais. Segunda chamada em votação. Por esses dados aí então, o déficit é de 11 bilhões e 300 milhões de reais. O déficit, o resultado primário que apresenta a diferença entre receitas e despesas descontadas as operações financeiras deve apresentar um saldo negativo também de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não havendo voto não nem voto em branco pela ordem senhor presidente não consegui votar aqui meu voto é sim pela ordem presidente voto sim com voto sim dos deputados Raul Belém Beatriz Serqueira Ulisses Gomes Dalmo Ribeiro e delegado Eli Grilo registre-se o voto sim ok presidente portanto está aprovado o projeto salve emendas em votação as emendas e sub-emendas comparecer pela aprovação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação agora o presidente colocou em votação as emendas parlamentares muitas delas são para fazer ajustes ao texto ao todo foram 156 emendas o relator deputado Litar Quínio foi favorável a aprovação de 5 delas também a 11 sub-emendas e ainda incorporou 10 emendas dele mesmo a esse projeto que está sendo votado agora em termos gerais o relator deputado Litar Quínio disse ter acolhido aproximadamente 40% das mudanças que foram sugeridas pelos parlamentares tem muitos ajustes ao texto principal muitas delas referência a isso né Marco muitos ajustes de ordem técnica para que o projeto esteja mais ligado aos preceitos constitucionais e legais vigentes e a técnica legislativa ok votaram sim 53 senhoras e senhores deputados não ocorreram nenhum não havendo nenhum voto não nem em branco portanto estão aprovadas as emendas e sub-emendas comparecer pela aprovação com a aprovação das sub-emendas números 1 e as emendas números 3 4 7 13 19 20 26 60 119 132 e 133 ficam prejudicadas as respectivas emendas com a aprovação da sub-emenda número 1 a emenda número 4 ficam prejudicadas as emendas números 14 53 96 97 108 113 123 124 141 e 152 com a aprovação da sub-emenda número 1 a emenda número 7 ficam prejudicadas as emendas números 110 e 151 com a aprovação da sub-emenda número 1 a emenda 26 ficam prejudicadas as emendas números 79 80 89 e 114 com a aprovação da emenda número 34 fica prejudicada a emenda número 46 com a aprovação da emenda número 27 fica prejudicada a emenda número 118 com a aprovação da emenda 34 fica prejudicada a emenda 146 com a aprovação da sub-emenda número 1 a emenda 60 fica prejudicada a emenda 144 com a aprovação da emenda 157 fica prejudicada a emenda 50 e com a aprovação da emenda número 166 ficam prejudicadas as emendas número 5 8 18 41 52 55 58 66 67 75 77 99 100 121 e 122 em votação as emendas comparecer pela rejeição salvo destaques a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação Marco em relação a questão da receita tributária o que está previsto nesse projeto da LDO o crescimento esperado para 2020 na receita tributária é de 8% totalizando uma arrecadação de 68,6 bilhões de reais o ICMS responde por 77,3% desse valor em relação às despesas destacam-se aquelas com pessoal e os encargos sociais que representam 56,5% do total o projeto também trata do pagamento de juros né Marco pagamento de juros e encargos da dívida pública o valor projetado para 2020 é de 4,7 bilhões de reais uma variação de 0,4% em relação ao previsto para 2019 e 19 nesse momento estão sendo apreciadas emendas comparecer pela rejeição no projeto votaram 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 não votaram não 50 senhoras e senhores deputados quatro deputados votaram três deputados votaram sim portanto estão rejeitadas as emendas comparecer pela rejeição em votação a emenda número 127 destacada comparecer pela rejeição a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação com relação a renúncia de receita o que o projeto fala o projeto ele traz estimativas de renúncia de receita com regimes especiais de tributação para 2020 a previsão é de uma renúncia de 6,8 bilhões de reais isso é equivalente proporcionalmente a que essa renúncia de 6,8 bilhões de reais de receita ela equivale a aproximadamente 12,8% da receita total de CMS e 9,8% da receita tributária projetada para o ano que vem e com relação a novos benefícios não há previsão de prorrogação e concessão de novos benefícios tendo em vista inclusive o momento de crise financeira enfrentado pelo Estado votar votaram sim 52 52 senhoras e senhores deputados não havendo nem voto não nem voto em branco portanto está aprovada a emenda 127 em votação a emenda 154 destacada com parecer pela rejeição para encaminhar presidente com a palavra para encaminhar a deputada Beatriz Presidente e demais parlamentares essa emenda ela visa colocar nas diretrizes orçamentárias de 2020 uma pauta importantíssima que se refere aos servidores públicos do Estado e aos profissionais da educação notadamente sobre o piso salarial do magistério alguém vai dizer mas já está na constituição deputada então não precisa está na constituição mas o governo não cumpre e a nossa tarefa como legisladores é ter cada vez mais instrumentos ferramentas de pressão pelo cumprimento da legislação então faço um apelo aos colegas aos deputados e as deputadas no sentido de acrescentarmos essa diretriz que fala sobre o piso salarial da educação e sobre a revisão geral anual dos servidores públicos que são matérias importantes para a prestação de serviços aqui no Estado de Minas Gerais e dialoga com uma parcela fundamental que são exatamente esses servidores e os profissionais da educação então eu peço aos colegas a aprovação desta emenda que nós apresentamos a presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal em votação O Marco então já há uma previsão na Constituição para dar uma garantia maior colocando isso na LDO é isso? Em relação ao piso nacional do magistério é uma matéria que já foi objeto de uma proposta de emenda constitucional aqui na Assembleia já foi aprovada e sancionada mas que não vem sendo cumprido pelo governo do Estado dentro desse contexto de crise financeira vivido por Minas Gerais já desde o governo passado esse piso nacional não vinha sendo cumprido na íntegra Então a intenção já que isso aqui a LDO é uma base para o orçamento é que isso se repita no final do ano no orçamento para ter a garantia em 2020 Essa era a intenção da emenda que foi defendida pela deputada Beatriz Serqueira mas ao que parece ela deve ser rejeitada pela maioria do plenário A votação está terminando a segunda votação vamos ver o resultado Votaram sim 19 senhoras e senhores deputados votaram não 29 senhoras e senhores deputados e mais um voto branco portanto está rejeitada a emenda número 154 Declaração de voto Para declaração de voto deputado André Quintão Bem presidente primeiro eu queria aqui fazer um apelo genérico e queria até que vossa excelência nos ajudasse trata-se até de uma questão de conduta pessoal dos deputados e deputadas mas eu acho que seria recomendável quando houvesse votações importantes como esta lei de diretrizes orçamentárias deputados que presidem a audiência pública não cobrassem a presença de deputados que às vezes tem interesse no tema tratado mas como no meu caso por exemplo na condição de líder tinha que estar aqui desde antes do início infelizmente alguns colegas nossos na audiência pública induz a plateia a achar que a ausência do deputado na audiência pública trata-se de uma desconsideração com a temática isso ocorreu isso ocorreu essa manhã acho lamentável mas eu acho não é o caso aqui de discutir especificamente a segunda questão é que as emendas infeliz eu queria parabenizar o relator deputado Elita Arquini o trabalho da FFO concluímos aqui a votação da LDO algumas emendas da área da assistência social não foram acolhidas mas vou continuar a fazer esse debate no âmbito de execução do fundo de erradicação da miséria o Assembleia fiscaliza inclusive iniciativa brilhante conduzida pelo presidente da Assembleia revelou na audiência com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho um orçamento permanente um orçamento igual ao do passado só que com mais cinco novas atribuições direitos humanos política antidrogas esportes habitação já tem trabalho assistência nós tentamos proteger o orçamento daquela secretaria não foi possível mas nós continuaremos nessa luta inclusive na discussão orçamentária e também da execução do fundo de erradicação da miséria e a outra questão presidente é conexa também porque trata-se de questão orçamentária de ajuste fiscal eu fiquei muito surpreendido com a declaração do governador Zema que vai tentar retirar da nossa constituição a necessidade a necessidade do referendo para privatização nas áreas de energia e saneamento fiquei muito surpreso porque o referendo o plebiscito o projeto de lei de iniciativa popular compõe uma conquista da constituição de 88 que no seu parágrafo único do artigo primeiro diz que a democracia será exercida diretamente e ou por seus representantes é a combinação da democracia representativa com a democracia participativa e a nossa constituição mineira os parlamentares pós já na década de 90 tiveram a sabedoria de incluir uma cláusula de proteção ao patrimônio público particularmente as nossas empresas vinculadas ao saneamento e a energia eu não entendo presidente o governador do partido novo que quer inovar na política quer retirar da população o direito a livre expressão e opinião em temas fundamentais o que há de mais moderno mais inovador na democracia no mundo é exatamente as consultas virtuais os plebiscitos e eu discordo inclusive de representantes do governador que disseram que isso significa fortalecer a assembleia referendo significa que a assembleia decide e a população concorda ou não concorda nós não plebiscito é diferente plebiscito a população decide referendo não o parlamento decide e a população referenda ou não que política nova é essa sem participação popular que política nova é essa que retira da população o livre-arbítrio que política nova essa é uma política casuística para dizer amém ao governo Bolsonaro que está devendo 135 bilhões como a publicação ontem da lei candir lançada pela assembleia demonstra ou seja para se ajoelhar diante das exigências da conianas do governo federal reforça-se a velha política a política sem participação popular que inovação é essa que estamos tendo em minas o fim da participação popular consagrada na nossa constituição esse é um bom debate que faremos aqui ao longo desses dias e meses na assembleia legislativa justificativa de voto senhor presidente a palavra para declaração de voto deputado caso soares senhor presidente nobres colegas população mineira que acompanha a assembleia legislativa através da tv assembleia eu quero cumprimentar o relator da matéria da lei de diretrizes orçamentárias doutor Eli Terquínio pelo relatório pela exaustão e discussão profunda da matéria das emendas apresentadas pelos parlamentares e sobretudo doutor Eli eu quero agradecê-lo por ter acatado a nossa sugestão sugestão da deputada Beatriz Sequeira e de todos aqui da assembleia legislativa todos os parlamentares que estão a favor da escola em período integral no estado de Minas Gerais ultimamente senhor presidente essa assembleia levantou a sua voz e deu uma das maiores demonstrações da representatividade que temos perante a população mineira quando o governo decidiu cortar as vagas de educação integral em Minas Gerais nós levantamos a voz demos o grito manifestamos o nosso desacordo com essa atitude e tivemos de maneira talvez sábia do governo do estado uma reavaliação e estão voltando gradativamente os 111 mil alunos da rede pública de educação que estavam no ensino integral 30 mil eram mantidos agora em agosto nós teremos outros 25 mil alunos reinseridos em diversas escolas por todo o nosso estado e no início do ano de 2020 teremos de volta o restante dos 111 mil alunos mas isso ainda é pouco queremos Beatriz ampliação do programa no nosso estado de Minas Gerais nós temos um estado com mais de 20 milhões de pessoas e não são poucos que merecem ter essa educação de qualidade todos os grandes países que tiveram desenvolvimento acentuado tiveram investimentos maciços na área de educação e é assim que nós queremos que Minas Gerais siga priorizando o que é verdadeiramente importante para as pessoas e para o ser humano e a educação é o pilar base da nossa democracia muito obrigado senhor presidente declaração de voto presidente só em resposta a questão de ordem do deputado André Quintão essa presidência determinou que seja lida mensagem cada uma das audiências públicas e das comissões que estão em funcionamento nesse momento justificando a ausência dos deputados em virtude das votações importantes que temos na manhã de hoje em plenário pela declaração de voto com a palavra deputada Beatriz Serqueira presidente ao declarar o voto eu quero agradecer o apoio a compreensão e a votação em especial dos 19 colegas parlamentares que votaram a favor da nossa emenda para que a questão do piso salarial e da revisão geral anual dos servidores públicos pudessem constar na lei de diretrizes orçamentárias para 2020 destaco presidente que a primeira ação efetiva do governo Zema em relação a educação foi a demissão de quase 10 mil professoras além de quase 700 vigilantes de escola das 200 unidades escolares e superintendências regionais de ensino eu destaco isso para alertar os nossos colegas parlamentares que a política de valorização do magistério das diretoras de escola das auxiliares de serviço das assistentes técnicas das carreiras das superintendências regionais de ensino essa valorização não virá por parte do governador porque nós já estamos há seis meses e nenhuma proposta de valorização nos foi apresentada inclusive durante as discussões o assembleia fiscaliza o governo foi questionado nós já estamos em junho e não temos uma única nomeação de concurso público mas temos 170 mil profissionais de educação com vínculo precário vínculo precário significa uma contratação temporária significa não fortalecer a previdência própria aqui do estado porque eles não contribuem para ela significa não ter acesso a nenhuma política de carreira porque quem é contratado temporariamente não tem acesso a política de carreira significa amanhã por uma política de redução de custos perderem os seus postos de trabalho mesmo sendo necessários ao funcionamento da unidade escolar então essa é a nossa realidade nós avançamos muito quando saímos do subsídio como forma de remuneração em 2015 Minas Gerais tem uma lei do piso Minas Gerais tem o piso na sua constituição mas seis meses depois do governo Zema iniciar a sua gestão ele não respondeu a uma questão que com certeza baterá as portas da assembleia legislativa a justa valorização das professoras dos profissionais da educação com os reajustes advindos da política do piso salarial profissional nacional da lei 11.738 que também o governador nada disse seis meses depois o primeiro reajuste do piso vinculado ao novo governo que já não é mais novo não há nenhum posicionamento então nós permaneceremos com a pauta da defesa da educação da defesa das professoras da defesa dos profissionais da educação porque é uma categoria jogada a um sucateamento histórico e é a nossa tarefa de representação trazer as pautas demandas lutas e vozes desses profissionais e dessas profissionais e não se valoriza se você não tem um salário adequado a sua profissão a nossa profissão de acordo com dados internacionais recebe 60% aqui no Brasil comparando com as demais profissões do mesmo nível de escolaridade e com a mesma jornada porque que a professora recebe 60% de outras profissões do nosso país essa é uma pergunta que nós ao fazermos encaminhamentos como dessa votação buscamos vencer trazendo a justa valorização às professoras e a todos os profissionais de educação da rede estadual de Minas Gerais com a palavra para a declaração de voto deputado João Vitor Xavier presidente quero primeiro cumprimentar a vossa excelência pelo trabalho do Assembleia Fiscaliza eu estou nessa casa já há nove anos e certamente foi um dos mais importantes movimentos para a valorização do parlamento e acho que já se percebe também para a valorização do executivo está sendo bom para Minas Gerais os secretários estão tendo oportunidade de discutir de debater de dialogar de aprender também de ouvir e também de nos comunicar muitas coisas importantes então foi um ganho enorme para essa casa parabenizo vossa excelência e trago aqui presidente inclusive a sugestão de ampliação do projeto acho que nós poderíamos inclusive com o que já está feito dentro da constituição do estado talvez não a cada quatro meses como secretários mas a cada seis meses ou a cada um ano o governador do estado também sentar nessa bancada para discutir conosco falar diretamente como acontece por exemplo no parlamento inglês e é absolutamente saudável é bom é democrático a gente poderia ter isso também aqui a cada seis meses a cada um ano o governador do estado vir aqui passar pela sabatina que seja está dizendo aqui o deputado Guilherme os presidentes de outros poderes para a gente ter esse diálogo aberto franco direto que seria muito positivo para o estado de Minas Gerais acho que está sendo uma experiência muito valorosa para os secretários eles saem daqui na maioria das vezes muito maiores do que eles entraram e tem sido uma oportunidade muito boa parabéns ao deputado Agostinho pela iniciativa como deputado de apresentar o projeto como presidente de estruturar a casa para esse trabalho jamais o parlamento mineiro teve uma oportunidade tão grande de agir bem e vossa excelência merece o cumprimento como também merece o cumprimento o caro deputado Eli Tarquínio que foi relator da nossa LDO e agradeço aqui viu deputado Eli em nome das entidades que o senhor salvou salvou ao atender a nossa emenda apresentamos uma emenda deixa eu confirmar aqui o número da emenda presidente a emenda de número enfim deixa eu achar aqui só um segundo presidente nós fizemos a supressão do artigo 29 que garante as entidades do terceiro setor que elas possam continuar recebendo os recursos por exemplo fruto de bilheteria fruto do trabalho prestado por essas entidades além daquilo que o governo já repassa isso salva algumas entidades em especial queria destacar aqui a fila harmônica do estado de Minas Gerais que seria absolutamente inviabilizada porque pelo que estava na LDO as entidades como a fila harmônica que recebem recursos do estado tudo que elas recebem como bilheteria deputado Carlos Henrique teria que ser abatido a fila harmônica já sofre para se manter de portas abertas imagina se ela perdesse os parcos recursos que tem de bilheteria ou dos seus sócios então o acolhimento dessa nossa emenda pelo deputado Elito Arquini o relator da LDO é a salvação para a manutenção e para a sobrevivência por exemplo da fila harmônica do estado de Minas Gerais tão importante para a nossa cultura como é importante também o acolhimento dessa emenda para a saúde do nosso estado o hospital Risoleta Neves por exemplo é um hospital hoje que funciona através de uma OS se você retirar do funcionamento do Risoleta Neves aquilo que o estado coloca pelo que a OS fatura com serviços paralelos também viabilizaria o Risoleta Neves e todos os hospitais que tem OS no estado de Minas Gerais então entidades do terceiro setor que trabalham em parceria com o serviço público seriam inviabilizadas então agradeço muito o deputado Elito Arquini pela compreensão do que foi apresentado através dessa emenda que fizemos porque salva centenas de entidades do terceiro setor no estado de Minas Gerais quero destacar aqui por exemplo uma cultural como a fila harmônica e uma de saúde como o Risoleta Neves e isso pode ser multiplicado para todo o estado de Minas Gerais para todas as entidades que são análogas ao Risoleta Neves na área da saúde e também a fila harmônica do estado de Minas Gerais na área cultural muito obrigado deputado Eli por abraçar essa emenda que é fundamental para a salvação de entidades do terceiro setor no estado de Minas Gerais cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião Marco Antônio qual a avaliação que você faz dessa votação essa votação absorção de China e uma grande que você pode com a 20ª 20ª anos 18ª 20ª Obrigado.